Agentes culturais saem às ruas em protesto coletivo em todo o país contra o que consideram ser uma situação de abandono a que o setor da cultura foi votado em Cabo Verde. Uma manifestação silenciosa que reuniu artistas de diversas áreas, para além de produtores musicais e de eventos, que justificam o ato com longos meses de descaso em relação à cultura com consequências nefastas para a vida dos fazedores da cultura. Todos de preto em sinal de luto. Os cartazes e os dísticos do protesto mostram isso mesmo. Aqui já é a cultura e é enterro da cultura. Na cidade da Praia, o protesto dos agentes culturais aconteceu no Largo do Estádio da Várzea, a escassos metros do Palácio do Governo. Uma manifestação silenciosa que reuniu artistas de várias áreas, além de produtores musicais e de eventos. Todos estão contra o descaso e a estagnação do setor da cultura em Cabo Verde, no movimento coletivo, em todo o país, mas sem motivação política, conforme esclarece o rapper Bachard, porta-voz do protesto. Até ali que tem cor política para trás desse movimento, ali não há agenda nem pró, nem a favor de nenhum partido político. O que é que motiva essa manifestação, esse movimento, é longos meses de descaso, de onde é que o setor de cultura é que é mais prejudicado por causa da pandemia e o que é que trazemos para a rua é exatamente um momento que eu não uni, enquanto classe, não só artistas, músicos, mas de tudo que é, de alguma maneira, direto ou indiretamente, ligado ao setor de cultura. Me estou metido a falar de músicos, me estou metido a falar de instrumentistas, me estou metido a falar de autor, me estou metido a falar de pessoal de teatro, me estou metido a falar de bookers, me estou metido a falar de dançarino, me estou metido a falar de pessoas que, esses rendimentos têm de depender do funcionamento da cultura, que é uma coisa que nunca tem grinha assim, não tem no banho-maria. Um banho-maria que não corresponde nada com a avaliação que o ministro da Cultura faz do setor, pois, de acordo com o porta-voz do movimento, os artistas estão a padecer. A partir do momento que vou ter um tutela é que está para a comunicação social, que tudo seja ousadia, ele está a dizer que 2020 foi um ano super positivo, não é, que o balanço é super positivo, ele não é positivo, ele não é razoável, ele é super positivo. Pode-te mostrar claramente um tutela é que te volte costa para a classe, é que te comunique à uma classe. É um tutela que te conhece do que nós não tínhamos passados no ano 2020, onde já tive artistas que voltaram para a casa de suas mães, artistas que foram fechadas, empresas que foram demitidas, trabalhadores que realmente não tínhamos padecer nesse momento ali. A legislação que o governo aprovou em outubro do passado, em decorrência da pandemia da Covid-19, permite a realização de eventos culturais, mas sob certas condições e respeitando as regras sanitárias. Para os agentes culturais, a solução encontrada não satisfaz a classe artística. Você, por exemplo, vai montar um espetáculo. O custo do espetáculo, vamos tirar números à toa, são 600, 700 contos. Você tem 100 espectadores, não cobram, por isso não vale a pena isto. Não é uma solução que satisfaça a todas as partes. Por isso, essas condições de que se fala não satisfazem o nosso setor. Por isso, de facto, quisemos falar, quisemos falar e não tivemos oportunidade de ser ouvidos. Quisemos expressar, quisemos mostrar o nosso ponto de vista. Aliás, que já tínhamos expressado isto em documento enviado ao Governo, em documento enviado ao Governo, está lá tudo expresso, só que não se levou em conta. Não se levou em conta. Eu acredito que não se tenha levado em conta, porque se nos tenham ouvido, não estaríamos cá de certeza. Os artistas dizem respeitar e cumprir as orientações, mas que as autoridades precisam também ouvi-los, pois o que querem é trabalhar e ter o ganha-pau.